Como vota o PSD? PSD vota não. Como vota o PSB? Senhor Presidente, esse país realmente, como dizem, é o país da piada própria. Depois de tudo que o PT fez com a Petrobras, vestiu o jaleco da Petrobras, é literalmente lobo e pele de cordeiro. Desculpe, mas é a realidade dos fatos. Devia ter vergonha de vestir o jaleco da Petrobras, depois de tudo isso, e respeito a pessoas que se dedicaram a vida toda a Petrobras e lá deram o seu trabalho, o seu esforço e a sua dignidade para constituir a maior empresa do país. Por isso o PSB vota não.